O fundamento do Marco Civil é preservar os conceitos originais da internet e, portanto, gerar um arcabouço de direitos e deveres, mas basicamente de direitos também, dos internautas. E eu acho que ele lentamente vai se introduzindo no estamento geral e a intelecção dele vai sendo melhorada, quer dizer, ele entende-se melhor o que se quer fazer com ele. Eu acho que o maior risco que ele corre, em geral, é um risco de bem-intencionados querendo reforçar alguma coisa que, no final, acaba tendo um efeito colateral inverso ou pior. Ao tentar alterar o Marco Civil, especialmente devido a, digamos, a premências de momento, a calores de momento, a discussões de momento, vamos aumentar uma pena aqui, vamos aumentar um treco ali, vamos obrigar que seja determinada coisa passa a ser considerada ruim ou crime, no que se for, vai acabar gerando danos impensados ou impensáveis no momento em que propomos isso. Então, devemos ter muita cautela nisso aí. Eu acho que o Marco Civil é um excelente instrumento para manter a internet aberta e livre como ela é hoje. E aí E aí